Esse box aqui, gente, de moda infantil, Avenida Laranja, Rua Tinta. Olha, tem muito vestido lindo aqui no box dele. Deixa eu lá mostrar pra vocês. É bom que já tá todo com um valor, isso mesmo, gente. Olha, esse daqui como tá lindo, sai na R$23,00, ó. Aí tem, ó, tem outros tecidos embaixo, ó. Pra ficar bem fofinho na criança, né? Aí tem esse, ó, sai na R$23,00 também. Tem muito modelinho lindo, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver os tecidos. R$25,00 desses, ó. Aí ali em cima tem outros modelinhos, ó, como tá lindo. Os modelinhos que tá ali em cima. Sai na R$25,00 essa parte aqui todinha, tá vendo, gente? Esse daqui também sai a R$25,00, ó. Aí aqui tem os maiores, ó. Sai na R$30,00 esses maiores. Olha como tá lindo. Aí aqui em cima tem mais outros modelinhos, ó. Olha esse bolsinho, como tá lindo esse. R$30,00 esse, ó. Aí tem esse daqui mais arrumadinho, ó. Sai na R$27,00, ó. Esse daqui também é R$27,00, R$25,00. Aí aqui dentro tem outros modelinhos, ó. Tá de quanto esses? R$45,00. R$45,00? R$45,00. R$45,00. Aí qual os tamanhos tu tem? Esse aqui tem PP, P. Tem PP, viu, gente? E esse, ó. Esse não adianta filmar que saiu desse da Capulha. Ah, certo. É só que tem. Aí só aqui, só tem esse, viu, gente? Aí aqui em cima tem outros modelinhos, ó. Olha, qual os tamanhos tu tem? Qual os tamanhos? Esse aqui é PMG. PMG, esses, ó. Esse aqui é R$35,00, ó. Tem um turizinho em cima, ó. Aí aqui em cima tem outros modelinhos, ó. Aí a partir de 15 peças ele já envia, viu, gente? Olha como tá lindo. Olha esse, como tá perfeito, ó. A estampinha desse, como tá linda. R$25,00, é? Qual é a trinta esse? R$25,00, ó. Não tá lindo. Esse daqui vermelho também, ó. Aí a partir de 15 peças ele já envia, viu, gente? Aqui em Santa Cruz também. Aí envia a excursão. Envia a correia também. Certo. Só a excursão, né? Olha, gente. O contato deles aqui, ó. A partir de 15 peças ele já envia. E aqui em Caruaru é a partir de 10 peças, viu, gente? Qualquer coisa é só entrar em contato com eles. Esse box aqui, ó. É a Avenida Laranja Rua aqui, tá vendo, gente? Olha, com esses vestidinhos lindos aqui, ó. Cada um mais lindo do que o outro, ó. Aí tá a partir de quantos vestidos? A partir de 16. A partir de 16. 16? Qual o 16? Esse, né? Olha, gente. Esse daqui sai R$16,00, ó. É um tamanho PP ali, ó. Aí tem outras estampas desse. Tem outras estampas, viu, gente? Aí tem esse daqui, ó. Mais arrumadinho, ó. Esse tá quanto? Esse. R$26,00. Aí tem branco também, ó. Pra batizado, né? E o branco tá quanto? R$32,00, ó, gente. Aí tem eles maiores aqui em cima, ó. Esse daqui é um tamanho PP, viu, gente? Aí tem eles maiorzinhos aqui, ó. E esse rosinha? R$26,00. Qual o tamanho dele? P? Esse é o tamanho PP, viu, gente? Esse daqui é todos tamanho PP, ó. Esse daqui sai R$26,00, ó. E esse? R$24,00. R$24,00. R$52,00. Aí, papada. R$52,00. R$52,00. Esse daqui é mais arrumado, ó. Aí tem outros tamanhos aqui, ó. No box dela. Olha esse, como tá lindo. E esse? Esse primeiro é R$32,00. E o segundo é R$32,00. Esse daqui é R$62,00, ó. E esse é R$32,00. Aí, ali em cima tem outros modelinhos, ó. E esse de cima? R$29,00. E esse daqui é R$29,00, ó. E esse daqui é R$27,00, ó. Aí tem outros modelinhos aqui, ó. Como tá lindo esses. Aí, a partir de 10 peças, ela já envia, viu, gente? Deixa eu mostrar o cartão aqui pra vocês. Olha. 10 peças, ela já tá enviando na excursão, viu? Tem outros modelinhos aqui, ó. Como tá lindas as peças dela. Aí tem uma variedade bem boa aqui, ó. De vestidos. Esse box aqui, ó. Acabei de filmar esse agora dos vestidos. Aí vou mostrar esse aqui pra vocês. Também fica na mesma rua, ó. Rua 5ª Avenida Laranja, viu, gente? Aí tem esses modelinhos aqui, ó. Vou perguntar os valores aqui pra vocês. Olha. Aí tá de quanto esse amarelo? R$25,00. Qual tamanho tu tem? R$8,00, R$10,12,00, viu, gente? Esse daqui, esse é PMG? Esse daqui é PMG. Qual o valor desse? R$25,00 também. R$25,00 também. Esses daqui todos são R$25,00. Qualquer um desses quatro aqui, ó. É R$25,00, eles, ó. Aí aqui outros modelinhos, ó. Qualquer um é R$20,00, ó. E os de cima? R$20,00 também, né? Esses daqui? O de cima. Esse daqui é R$18,00, esses três aqui, gente. Aí vou pegar o contato dela aqui pra mostrar pra vocês, viu? Aí eu tenho outros modelinhos aqui, ó. E esse tá de quanto? Esse aí tá de R$27,00. Esse R$27,00? R$27,00. E esse com calça? R$27,00 também. R$27,00 também. Esse também é R$27,00. Certo. Aí tem esse, gente, ó. R$20,00 também, ó. Esse daqui também é R$20,00, né? Olha, outras peças aqui no box dela, ó. Olha isso, como tá lindo. E vou pegar o contato dela aqui pra mostrar pra vocês. Aí qual os tamanhos desse? PMG, né? Qual que é o PMG? PMG, as peças dela, viu, gente? Dela aqui, ó. Aí a partir de 10 peças, ela já envia na excursão. Qualquer coisa, só entrar em contato com ela. Essa aqui, gente, na Avenida Roxa, é Rua 24, viu? Aí tem muito conjuntinho lindo aqui, infantil, ó. Aí veste do tamanho 2 ao 12, viu, gente? Aí aqui tem outros modelinhos, ó. Esse daqui veste até o tamanho 12. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Aí aqui tem outros modelos, ó. Como tá lindo. Esse daqui, rosinha, sai na R$30,00, ó. Amarelo, R$22,00. Aí vai variando os valores das peças dela, ó. Cada um mais lindo que o outro. Aí tem esse daqui também, ó. Sai na R$26,00, ó. Esse rosinha com amarelo. Do moço. Esse daqui sai na R$25,00, esse, ó. O vestidinho sai na R$25,00 também, ó. Esse conjuntinho aqui sai na R$27,00. Aí aqui em cima tem outros modelinhos, ó. A partir de R$20,00, ó. Olha, tem peça aqui no box dela, viu, gente? Aí aqui tem pra menina também, ó. Umas pecinhas pra menina. Aí aqui tem vestidinho. O vestidinho sai na R$26,00, esse, ó. Esse R$26,00, esse, ó. Tá muito linda as peças dela. Aí vou passar o contato dela aqui. E ela envia a partir das peças, viu, gente? Discussão em correio também. Olha o contato dela aqui. Deixa eu passar pra vocês. Olha o contato dela aqui, ó. Qualquer coisa é só entrar em contato com elas. Na Avenida Vermelha, rua 36, gente. A plaquinha aqui, ó. Aí logo aqui tem essas peças, ó. Tem adulto e tem infantil também. Deixa eu mostrar logo o infantil pra vocês. Aí tá a partir de quantos valores? R$15,00. R$15,00, ó. Esse. Aí qual os tamanhos? R$4,00, R$6,00 e R$8,00. R$4,00, R$6,00 e R$8,00. Olha, gente, as peças dela. Olha. Esse daqui é R$20,00, ó. R$15,00 e esse rosinha. Aí vocês estão vendo os valores aí, né? Ó. Aí tem as peças adulto também, ó. Tá saindo R$60,00 no varejo esse, ó. E R$45,00 esse no varejo. No varejo é R$45,00 esse. E o longo, R$60,00 no varejo, gente. Aí tem outras coisas, ó. Dos vestidinhos delas, ó. Aí a partir das peças ela vem e envia pra gente. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês, ó. A partir das peças ela vem e envia porção e correio também. Ó. Deixa eu ver se foca. Vamos ver. Olha como tá linda as peças lindas dela. Que ziné, gente, o vestidinho desse. Tá valendo muito. É meu filho. Mostra tudo afundado aqui. Quadra, a Rua Sede. Olha, tem muito conjuntinho lindo aqui, ó. Pra menina, olha. Que coisa linda isso. Olha, tá de quanto esse, hein? Quanto? Esse azul aqui. Não, é o conjunto. É. R$50,00 esse, ó. Aí tem o macaquinho também, ó. Aí tem o conjuntinho, ó, gente. Como tá lindo o conjuntinho. E o conjuntinho? R$25,00. R$25,00. Aí qual os tamanhos tu tem? Eu tenho esse. Aquele aí. R$25,00. Ele é do 4. Do 4 ao 12, viu, gente? Aí tem vestidinha também, ó. E o vestido? R$30,00. R$30,00 o vestido, ó. E esse é um conjunto, né? Um conjunto. Tá de quanto? R$25,00, só. Aí ali tem outros conjuntinhos, ó. E esse é amarelo? R$25,00 também, né? E esse daqui. E esse vestido aqui? R$25,00. R$30,00? R$30,00, esse. R$30,00, é. R$28,00? R$28,00, só. Aí tem o cartãozinho. Tem. Deixa eu pegar o cartãozinho aqui com ela, gente. Pra passar pra vocês. Muito conjuntinho lindo. Tem aqui no box dela, ó. Aí tem uma variedade bem boa de peças, ó. Bem colorida. Olha. Cada peça linda. Aí é a partir das peças, né? Olha, gente. O cartão do box dela aqui. A partir das peças ela já envia, viu, gente? Qualquer coisa, só entrar em contato com ela. Aí tem o Instagram também, ó. Quadra, rua 8, ó. Tem muita roupinha infantil, viu, gente? Olha. Tem bermudinha. Tem camiseta, né? Pra menina. Tem pra menino. Olha. Aí tá de quanto essas? R$7,00. R$7,00, viu, gente? Qual os tamanhos? R$2,00, R$4,00, R$6,00, R$8,00. R$2,00, R$4,00, R$6,00, viu, gente? As peças dela, o polo, viu, gente? Ó, aqui não tá arrumadinha. E a de menina? Essas daqui são R$9,00, ó. E essas daqui são R$7,00, viu, gente? Mesmo o tamanho. Aí tem vestidinho também, ó. PMG. R$25,00. PMG é R$30,00. PMG é R$30,00. PMG é R$25,00, viu, gente? Aí aqui tem um conjuntinho, ó. Aí sai quanto conjunto? Sai R$20,00. Sai R$20,00 o conjuntinho, ó, gente. Aí aqui tem outro conjuntinho, ó. Aí aqui tem vestidinho, ó. Esse está de quanto? Esse está de R$25,00. R$25,00. Qualquer um deles. E o de cima? R$30,00. R$30,00. R$30,00, gente. Aí qual os tamanhos desse? PP. É PP, né? E o de cima? O de cima são PMG. PMG, viu, gente? Eu vou pegar o contato dela aqui pra mostrar pra vocês, ó. Outro vestidinho aqui, ó. R$89,0027 R$8,00372 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 Certo. Dê, dê, dê. Tchau, tchau. Tchau, shooting. Tchau, tchau.